A massa, ritmo dos fluxos, tá porra As chumas que tão bebendo na favela, o lube dele Que beat, pô Baile de bandido é Marconi doce no siga, pô Baile de bandido é Marconi doce no siga Tô vendido pro outro, de peça na cita Chacoalhando a lápis, sarrando nessa putinha Chacoalhando a lápis, sarrando nessa putinha Chacoalhando a lápis, sarrando nessa putinha Ninguém vai te tirar quando ela cem tô pra gente Ninguém vai te tirar quando ela cem tô pra gente Ela tá uma picadinha, rebola na te que prende Ela tá uma picadinha, caba, caba, caba Ela tá uma picadinha, caba, caba Rebola na te que prende Rebola na cat Baile de bandida é Marconi doce do Cinga, pô Baile de bandida é Marconi doce do Cinga Só vende pro outro, te peça na cita Chacoalhando a lata e sarrando nessa futeira Chacoalhando a lata e sarrando nessa futeira Chacoalhando a lata e sarrando nessa futeira Ninguém dá de tira quando ela sentar pra gente Ela dá uma picadinha, rebola na PicPred Ela dá uma picadinha, caducado cadena Ela dá uma picadinha, caducado cadena Ela dá uma picadinha, caducado cadena E porra na PicPred